Fala aí, voltamos agora com a Coca-Cola em pó, Coca-Cola em pó fabricada no Japão, como está escrito aqui, porém, escrito que é no estilo americano, como está escrito aqui também. Aqui nós temos vários saquinhos, cada um desses aqui é um, dá para fazer um, um copo, então vamos destacar um aqui e fazer um. Estamos com a água aqui, aqui não, aqui, estamos com a água aqui, o copo suou um pouquinho. Vamos despejar um aqui, desse copo, então, o pozinho, e fazer a nossa Coca-Cola partir do pó. O negócio fica, tem gás também, cria um gás aí dentro. Vamos dar uma mexidinha aqui, o pó se acumulou no fundo, o pó precipitou, então vamos mexê-la. Ó, está criando um gás doido aqui. Não, o cheiro lembra Coca-Cola. É, o gosto não é ruim, mas ficou um pouco longe assim da Coca-Cola. Parece que ficou um pouco fraco. O que se a gente colocar mais um aqui? Vamos colocar mais um. Fica bem fortão, vamos ver se fica mais... Nossa, agora o negócio vai ficar forte, hein. Parece que está um pouco aguado, agora vai ficar fortão. E aí, tchau, mãe. 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 Ah, agora ficou mais doce, ficou um pouco mais, um pouquinho mais parecido, haha. Bom, é isso aí, esse daqui foi a Coca-Cola em pó, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, tchau!